Nesta vídeo-aula vamos falar sobre as perdas por imparidade em ativos não correntes, muito especificamente em ativos fixos tangíveis. Vamos fazer também a distinção entre o que são as depreciações e as perdas por imparidade, concretamente nos ativos fixos tangíveis. Mais uma vez, muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à plataforma de e-learning da Certeform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O tema da videoaula pode ser consultado na plataforma, no manual 015, Aliás, no manual 016, imparidades de ativos fixos tangíveis. Será este o manual que eu vou consultar a partir da plataforma para explicar este tema aqui da formação. Nós sabemos que, ao longo do tempo, o valor contabilístico dos ativos fixos tangíveis vai diminuindo. E vai diminuindo através do reconhecimento das depreciações. Nós usamos depreciações para os ativos fixos tangíveis e usamos o termo amortizações para os ativos tangíveis. As depreciações visam reconhecer a diminuição do valor de um ativo através do seu uso, do seu desgaste, da sua utilização. Ao longo do tempo, nós vamos reconhecendo essas mesmas depreciações. Mas, no decurso do tempo, poderá vir a ser necessário o reconhecimento de perdas adicionais ao valor desses mesmos ativos. Ou seja, para além das depreciações, poderão acontecer determinadas situações que provocam a diminuição do valor de um ativo. E isso são as denominadas perdas por imparidade. A legislação sobre as depreciações e as amortizações consta do Decreto Regulamentar 25 barra 2009. O Decreto Regulamentar 25 de 2009, de 14 de setembro, é a nossa base legal quanto ao regime das depreciações e amortizações. E no final deste decreto, temos as tabelas onde nós vamos consultar quais são as taxas de depreciação para os ativos fixos tangíveis e as taxas de amortização para os ativos intangíveis. Ora, será com a consulta destas tabelas, por exemplo, a tabela número 2, que define as chamadas taxas genéricas. Se nós, na empresa, estivermos a proceder à depreciação, por exemplo, de um computador, que no decreto aqui na tabela tem o código 2240, 2240, a taxa de depreciação máxima associada é de 33,33%. Se nós comprarmos um computador cujo valor de aquisição é, por exemplo, de 1.200€, vamos depreciá-lo 33,33% do custo de aquisição, ou seja, com 33,33, a vida útil desse computador, sem a dividir por 33,33, são 3 anos. E, portanto, se o seu valor de aquisição foi de 1.200€, a depreciação anual será de 400€ por ano, estará 100% depreciado no final do terceiro ano. Aqui no decreto nós encontramos as taxas máximas de depreciação. Estas taxas podem ser divididas por dois, e assim teremos as taxas mínimas de depreciação. Uma taxa máxima de depreciação corresponde a uma vida útil mínima. Uma taxa mínima de depreciação corresponde a uma vida útil máxima. Por exemplo, viaturas ligeiras de passageiros, nós consideramos com o código 2375, ligeiros e mistos, a taxa associada é de 25%, sem a dividir por 25, 4 anos para depreciar, mas se nós dividirmos 25 por 2, dará 12,5% de depreciação ao ano, e sem a dividir por 12,5% serão 8 anos de depreciações. Portanto, a taxa mínima dividida por 2 corresponde a uma vida útil máxima. A taxa máxima que podemos encontrar na tabela corresponde a uma vida útil mínima. É através destas taxas que nós procedemos ao cálculo das depreciações. Mas o objetivo deste vídeo é falar sobre as perdas por imparidade em ativos fixos tangíveis. E para tal eu vou fazer dois casos práticos que constam do manual. O primeiro caso, vamos consultar o manual, temos o seguinte, depreciações, amortizações e perdas por imparidade, até para começar a fazer a distinção entre umas e outras. Como eu tinha referido, as depreciações aplicam-se aos ativos fixos tangíveis, e as amortizações aos ativos intangíveis, e são reconhecidas ao longo da vida útil de um bem. Vamos, por exemplo, imaginar que em janeiro do ano N, uma empresa comprou uma máquina por 50 mil euros. E vamos também considerar que, de acordo com as tabelas do Decreto Regulamentar 25 de 2009, a taxa máxima a aplicar é de 12,5%. Se dividirmos 100 por 12,5%, dá uma vida útil de 8 anos. A taxa máxima corresponde a uma vida útil mínima de 8 anos. Começamos a 31 de dezembro do ano N, por fazer o reconhecimento da primeira depreciação, a depreciação do ano N, pelo método das cotas constantes, ou da também chamada linha reta, multiplicamos o valor de aquisição do equipamento por 12,5%. Temos 6.250 euros a primeira depreciação. Isto significa que, se ao valor de aquisição deste equipamento subtrairmos a primeira depreciação, obtemos a chamada quantia escriturada, a diferença entre o custo de aquisição e as depreciações acumuladas à data e, findo o primeiro ano de utilização do equipamento, a sua quantia escriturada é de 43.750. No balanço da empresa, figurará o valor desta quantia escriturada, 43.750. E assim continuamos. Ou seja, no próximo ano, no ano N mais 1, voltamos a reconhecer a depreciação do período, novamente 12,5%, vezes o valor de aquisição, 6.250 euros. E assim sucessivamente. Só que agora, ao final do segundo ano, a nova quantia escriturada vai ter a subtração desta depreciação do segundo ano à quantia escriturada anterior e o equipamento passa a ter um valor contabilístico de 37.500 euros e, no segundo ano, era este o valor que figuraria no balanço. Portanto, no balanço da empresa vai figurar para já a quantia escriturada, ou seja, o custo de aquisição, o valor de aquisição do equipamento, subtraído das depreciações acumuladas até àquela data de relato. Ora, as depreciações, elas são reconhecidas período após período e, assim, seria até ao oitavo ano, não é? Uma vez que este equipamento tem uma vida útil de oito anos, nós iríamos reconhecer as depreciações até ao oitavo ano e, no oitavo ano, a quantia escriturada seria zero. O equipamento estaria 100% depreciado. O seu custo de aquisição seria igual às depreciações acumuladas. Mas, agora, vamos imaginar que ocorreu uma situação anormal. Por exemplo, no dia 4 de janeiro do ano N mais 2, considerando que o equipamento foi comprado no ano N, o ano N mais 2 é o terceiro ano e vamos considerar que um fenómeno natural, chuvas, por exemplo, inundaram o armazém onde a máquina está a laborar e, devido à inundação, a máquina fica afetada na sua performance. Ora, nós vamos ter de fazer um teste de imparidade à máquina e um perito procedeu à sua avaliação e, de acordo com o relatório do perito, ele avaliou a máquina naquilo que se chama um valor recuperável de apenas 20 mil euros. E nós temos aqui uma questão, é que se a quantia escriturada deste equipamento é de 37 mil e 500 euros, agora, a partir da avaliação que é feita ao equipamento, o teste de imparidade à avaliação realizada pelo perito que lhe atribui um valor de 20 mil euros, vamos ter de reconhecer uma perda por imparidade. Porque este tipo de operações contabilísticas, elas baseiam-se na norma contabilística e de relato financeiro número 12. E o parágrafo 4º desta norma contabilística e de relato financeiro número 12, uma perda por imparidade de um ativo fixo tangível, ele traduz-se na diferença positiva entre o valor contabilístico, que é a quantia escriturada, e o valor recuperável desse ativo. E o parágrafo 4º da tal norma contabilística e de relato financeiro número 12, define perda por imparidade como sendo o excedente da quantia escriturada de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa em relação à sua quantia recuperável. E, ao reconhecermos uma perda por imparidade no balanço, estamos a permitir que o ativo fixo tangível seja evidenciado no balanço pelo menor entre o valor contabilístico e o valor recuperável. E nós temos aqui um valor recuperável de 20 mil euros, que é inferior à quantia escriturada daquele ativo, que era de 37.500, e nós temos de ajustar no balanço o valor deste ativo à sua quantia recuperável. Portanto, vamos ter que fazer uma diminuição do ativo para que o mesmo passe de 37.500 euros para 20.000 euros. E, portanto, isto baseia-se na chamada perda por imparidade, a diferença entre a quantia escriturada e a quantia recuperável. Ou seja, 37.500 euros menos 20.000 euros igual a 17.500 euros é uma perda por imparidade. As perdas por imparidade, do ponto de vista do contabilístico, no seu reconhecimento contabilístico, baseiam-se no seguinte. Vamos ter de debitar uma conta de gastos, e que é a conta 65, conforme se pode ver aqui no Código de Contas. Concretamente, em ativos fixos tangíveis, debitar a conta de gastos 655, perdas por imparidade, em ativos fixos tangíveis, e como um débito pressupõe um crédito, o crédito será, na conta 43, ativos fixos tangíveis, conforme se pode observar, concretamente, na 438, depreciações acumuladas. Ora, quando nós reconhecemos, como débito, perdas por imparidade, em ativos fixos tangíveis, estamos a reconhecer um gasto do período, que vai influenciar a demonstração dos resultados, o resultado da empresa vai diminuir, porque os gastos provocam uma diminuição do resultado contabilístico, e vamos ter que verificar se fiscalmente isto é aceite. Portanto, temos de consultar o código do IRC, para verificar se a perda por imparidade no ativo fixo tangível é aceite fiscalmente ou não. Mas, antes disso, vamos ver mais os seguintes exemplos. Por exemplo, a entidade XYZSA possui um conjunto de viaturas a um custo de 400 mil euros. As viaturas estão a ser depreciadas pela linha reta à taxa reduzida de 12,5%, e, portanto, uma vida útil de 8 anos. Em 31 de dezembro do ano N, o saldo das depreciações acumuladas em relação às viaturas é de 150 mil euros, e nesta altura com 3 anos de depreciações anuais. Nesta mesma data, verificou-se que o justo valor, menos os custos de vender as viaturas, era de 225 mil euros, sendo o valor de Udo destas viaturas bastante reduzido. A entidade adota o modelo do custo. Ora, o que acontece no dia 31 de dezembro do ano N, é que, se calcularmos a quantia escriturada, ou seja, o valor de aquisição menos as depreciações acumuladas na base aqui do enunciado, nós temos 250 mil euros. 400 mil menos 150 mil euros de depreciações acumuladas. E a quantia recuperável deste equipamento, ou deste conjunto de viaturas, é apenas de 225 mil euros. O que significa que este equipamento está em imparidade. A quantia escriturada é superior à quantia recuperável. E nós vamos ter de ajustar no balanço à sua quantia recuperável. Ou seja, a perda por imparidade traduz-se na quantia escriturada menos na quantia recuperável. Ou seja, 25 mil euros. E o parágrafo 9 da norma contabilista e relato financeiro número 12 considera a quantia recuperável como a quantia mais alta entre o justo valor de um ativo ou de uma unidade geradora da caixa menos os custos de vender e o seu valor de uso. Ora, o reconhecimento da perda por imparidade vai originar um débito, perdas por imparidade em ativos fixos tangíveis, gastos do período e um crédito na conta 439, perdas por imparidade acumuladas, diminuição do ativo pelo valor de 25 mil euros. Claro que este lançamento que acabamos de fazer ele tem consequências na demonstração dos resultados da empresa. É que as imparidades de investimentos depreciáveis provocam uma diminuição do resultado. sendo o resultado líquido do período o elo entre a demonstração dos resultados e o balanço, no balanço verifica-se uma diminuição do próprio capital próprio, porque há uma diminuição do resultado líquido do período e uma diminuição do ativo, ou seja, os ativos fixos tangíveis eles apresentam sempre líquidos das depreciações e das perdas por imparidade, ou seja, no balanço da empresa. Agora, este ativo ele vai figurar, este conjunto de ativos que são as viaturas, vão figurar por 225 mil euros. Vamos ver um outro exemplo. No dia 2 de janeiro de um determinado ano N, a entidade ABC adquire uma máquina por 150 mil euros para a qual foi considerada uma taxa de depreciação de 20% ao ano. Ao quarto ano de vida, portanto, N mais 3, o primeiro ano será o ano N, o segundo N mais 1, o terceiro N mais 2, o quarto N mais 4, N mais 3, e o quinto ano N mais 4. E portanto, ao quarto ano de vida, pela evidência de uma diminuição de produtividade do equipamento, procedeu-se a um teste de imparidade, a partir do qual concluiu-se que o valor recuperável deste equipamento não excede os 45 mil euros. O pedido é proceder ao reconhecimento contabilístico ao longo da vida útil do equipamento das depreciações e da perda por imparidade e determinar o respectivo valor líquido do ativo. Então, eu apresento aqui um quadro dos movimentos contabilísticos ao longo dos 5 anos, desde o valor de aquisição, passando pelas depreciações do período ao longo dos 5 anos, as depreciações acumuladas, a perda por imparidade que vai ocorrer ao quarto ano, ou seja, a N mais 3, e os valores líquidos ano após ano, sempre na base do custo de aquisição menos as depreciações acumuladas, mais as perdas por imparidade, e torna-se mais simples se pensarmos da seguinte maneira. Vamos imaginar, então, eu tenho aqui os lançamentos utilizando aqui um T, porque torna-se mais simples de explicar aqui este conjunto de movimentos. Ora, no N1N verifica-se a aquisição do equipamento por 150 mil euros, com um débito na conta 433, equipamento básico, teria havido um crédito na conta de fornecedores de investimentos, 2711, mas aqui interessa-me analisar fundamentalmente as contas sobre o valor, que, onde é reconhecido o valor de aquisição e, posteriormente, as depreciações e a própria perda por imparidade. Ano após ano, nós vamos reconhecendo as depreciações, acreditando a conta 438, depreciações acumuladas por 30 mil euros, sempre, ano após ano, com débito na conta 642, gastos de depreciação, ativos fixos tangíveis. Isto vai ocorrendo ano após ano, é assim que se registam as perdas por imparidade, desculpem, é assim que se registam as depreciações debitando a conta 642, gastos de depreciação em ativos fixos tangíveis, por crédito das depreciações acumuladas, procedendo-se, assim, a uma diminuição do ativo ao primeiro ano, ao segundo ano, ao terceiro ano, por 30 mil euros. Ou seja, a taxa de depreciação, que, segundo o enunciado, é de 20%, vezes o custo de aquisição, 150 mil euros, a depreciação é de 30 mil euros ao ano. Acontece que, ao quarto ano, segundo o consta aqui do enunciado, há a evidência de uma diminuição da produtividade do equipamento e, para tal, procedeu-se a um teste de imparidade. o qual foi, ou a partir do qual, foi concluído que o valor recuperável deste equipamento é somente 45 mil euros. Ora, se nós, ao quarto ano, verificarmos, quando atingimos o dia 31 de dezembro do ano N mais 2, a quantia escriturada deste equipamento seria 150 mil euros menos as três depreciações acumuladas, 150 menos 90 mil. ou seja, em N mais 2, este equipamento tem um valor líquido ou contabilístico de 60 mil euros. Acontece que a perda de produtividade que este equipamento está a ter por determinado fenómeno que terá acontecido, levou-nos a realizar um teste de imparidade a partir do qual concluímos que a quantia recuperável deste equipamento é somente de 42 mil ou somente conforme está no enunciado de 45 mil euros. Ora, a perda por imparidade é a quantia escriturada menos a quantia recuperável. eu tenho uma quantia escriturada de 150 mil menos 90 mil ou seja, o custo de aquisição menos as 3 depreciações que tinham vindo a ser acumuladas até àquele momento 3 vezes 30 mil euros e temos 60 mil euros de quantia escriturada se subtrair 45 mil euros da quantia recuperável vou ter de reconhecer uma perda por imparidade de 15 mil euros para que a partir de agora figure no meu balanço uma este equipamento por 45 mil euros uma vez que ele vai ter de figurar pela sua quantia recuperável e assim reconhecemos uma perda por imparidade de 15 mil euros ao terceiro ao quarto ano em N mais 3 a perda por imparidade resulta de débito na conta 655 perdas por imparidade em ativos fixos tangíveis débito por contrapartida de crédito em perdas por imparidade que representa uma redução uma diminuição deste ativo em 15 mil euros e a sua quantia recuperável passa agora a ter um saldo de 45 mil para nós calcularmos as depreciações que virão a partir daí para a frente as depreciações após a imparidade resultará de dividir a quantia recuperável pela vida útil remanescente ainda faltam dois anos o N mais 3 e o N mais 4 dividimos-o por 2 dois anos que falta e a partir de agora vamos proceder à depreciação por 22 mil e 500 euros são as depreciações do quarto ano e do último quinto e último ano foram reconhecidas estas mesmas depreciações portanto a partir deste momento nós temos a perda por imparidade reconhecida e também as próprias depreciações finais portanto a perda por imparidade de 15 mil euros levou a que a quantia recuperável deste equipamento que figura no balanço agora seja somente de 45 mil euros e dividindo esse valor por 2 traduz-se nas próximas duas depreciações a depreciação do quarto ano a depreciação do quinto ano em termos fiscais as perdas por imparidade em ativos não correntes estão reguladas no artigo 31b do código do IRC este artigo consultando aqui o código do IRC o artigo 31b e já agora no código do IRC entre o artigo 29 e o artigo 34 nós também temos matéria sobre o regime fiscal das depreciações amortizações e perdas por imparidade em ativos não correntes não só no tal decreto regulamentar 25 de 2009 que tínhamos estado a falar no início aqui no código do IRC temos também matéria sobre o enquadramento fiscal destes temas e o artigo 31b são as perdas por imparidade em ativos não correntes a questão é a seguinte quando nós reconhecemos uma perda por imparidade na demonstração dos resultados as perdas por imparidade na demonstração dos resultados elas provocam uma diminuição do resultado nós temos aqui na demonstração dos resultados as imparidades os vários tipos de imparidades quer sejam inventários em dívidas a receber as imparidades em investimentos depreciáveis que foi o caso que nós vimos agora neste vídeo por exemplo registramos no último exemplo 15 mil euros de uma imparidade em investimentos depreciáveis é assim que elas se denominam isto provoca uma diminuição do resultado da empresa porque vem na ótica de gastos e portanto como há uma diminuição no resultado da empresa o código do IRC vai se intrometer com esta questão porque havendo diminuição de resultado vai haver menos imposto a pagar e isto terá de obedecer um conjunto de regras será que o fisco de facto aceita estes gastos que são reconhecidos ou será que terão de se cumprir determinadas condições por isso é que nós temos o código do IRC nomeadamente o artigo 31b das perdas por imparidade em ativos não correntes segundo o qual podem ser aceitos como gastos fiscais as perdas por imparidade em ativos não correntes provenientes de causas anormais comprovadas designadamente desastres fenómenos naturais inovações técnicas excepcionalmente rápidas ou alterações significativas com efeito adverso no contexto legal e estabelece o número 2 do artigo 31b que para efeitos do disposto número anterior o sujeito passivo deve obter aceitação da autoridade tributária e a doaneira mediante a exposição devidamente fundamentada a apresentar até ao fim do primeiro mês do período de tributação seguinte ao da ocorrência dos factos que determinaram as desvalorizações excepcionais acompanhada de documentação comprovativa dos mesmos designadamente a decisão do competente órgão de gestão que confirme aqueles factos de justificação do respectivo montante bem como a indicação do destino a dar aos ativos quando o abate físico o desmantelamento o abandono ou a inutilização destes não ocorram no mesmo período de tributação quando o número 3 do artigo 31b quando os factos que determinam as desvalorizações excepcionais dos ativos e o abate físico o desmantelamento o abandono ou a inutilização ocorram no mesmo período de tributação o valor líquido fiscal dos ativos corrigido de eventuais valores recuperáveis pode ser aceito como gasto de período desde que se verifiquem as condições que estão agora elencadas aqui no artigo 31b as alíneas a, b e c que depois pode consultar no código do IRC que está na biblioteca do curso ou através aqui do portal das finanças ou seja a regra geral estas perdas por imparidade em ativos não correntes elas só são aceitas mediante as condições que estão aqui elencadas no artigo 31 fundamentadas na ocorrência de desastres fenómenos naturais inovações técnicas excepcionalmente rápidas ou alterações significativas e neste contexto se a perda por imparidade que nós registramos nestes ativos fixos tangíveis não for ao encontro daquilo que está estabelecido no artigo 31b aqui do código do IRC ela não é fiscalmente aceita e ao não ser fiscalmente aceita apesar de ter sido registada na contabilidade e de contribuir para a formação do resultado contabilístico por dedução através de um gasto se não se não for aceito fiscalmente ou seja se não for ao encontro do estabelecido aqui no artigo 31b do código do IRC nós vamos ter de a corrigir através daquilo que se chama um ajustamento fiscal a acrescer e que é feito na declaração modelo 22 ou seja ao verificarmos que a perda por imparidade não é fiscalmente aceite a correção a fazer será a crescer na declaração modelo 22 obviamente isto caso não seja aceite e na declaração modelo 22 o campo que se usa do quadro 7 para realizar o ajustamento fiscal a crescer a correção a crescer é o campo 719 o qual refere perdas por imparidade de ativos não correntes em conformidade com o artigo 31b também se utiliza este campo para as depreciações e amortizações que também não venham a ser aceitos como gastos se não é aceito como gasto tem de ser corrigido na declaração modelo 22 na declaração do IRC através do campo 719 ajustamento fiscal a crescer muito obrigado de ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve de ter visualizado de ter visualizado